Oh chama, vive em mim, oh chama Me feres de amor, oh chama No mais profundo e puro centro de minha alma Tua luz me invade, clara, transparente Brilha em mim, nada me prende E assim se queres, oh me, oh me A tela deste nosso doce encontro Que a chama deste amor me faça o outro amar E anunciar a Tua glória melhor Divino sol em mim, oh chama Oh fogo abrasador, oh chama Meu paraíso, plenitude, vida eterna Amor, Deus santo, toque delicado Suave mão Em Ti sou livre E assim se queres, oh me, oh me A tela deste nosso doce encontro Que a chama deste amor me faça o outro amar E anunciar a Tua glória melhor Amor, Deus dê Legenda Adriana Zanotto